Pelé salvou o Santos do transferban, é isso mesmo, em pleno 2024. No começo do ano teve o transferban pela dívida com o Fabian Bustos, de pouco mais de 4 milhões de reais, e o Santos pagou. Logo em seguida teve o segundo transferban do ano pelo não pagamento da contratação do Cueva ao Krasnodar, da Rússia, mais de 20 milhões de reais, fruto das duas últimas gestões. Os russos estavam inflexíveis na negociação e queriam valor à vista, aí entrou a importância do Pelé. Conforme apurou o portal Trivela, Edinho, filho do rei, participou da reunião com os representantes do Krasnodar. Eles se sentiram honrados e respeitados com a presença do filho do Pelé, e aceitaram o parcelamento que o Santos buscava da dívida. Com isso, o transferban caiu e as contratações de Patrick, Escobar e Serginho puderam ser finalizadas. O problema é que tem mais bomba vindo aí, aparentemente a última gestão não pagou a contratação de ninguém. De acordo com o GE, ainda existe o risco de um terceiro transferban por dívida de 3 milhões com o Argentinos Júniors pela compra do Carabajal. Além de 10 milhões com o Aroca pelo João Basso, 13 milhões com o Cuiabá pelo João Lucas, 14 milhões com o Tigres pelo Soteudo e 21 milhões com o Mônaco pelo Jean Lucas. Detalhe um pouquinho importante é que nenhum deles está mais no elenco. Então, vamos lá.